Arrependido, uma igreja pura, e Satanás tentou destruir essa igreja e não conseguia. Ele falou, não, já sei, vou chamar Balaão, Balaão vai dar um jeito nisso. E aí o verso 22, 12 do capítulo 22. Então disse Deus a Balaão, Balaão, você não vai com eles, com Balaque, nem amaldiçoará o meu povo Israel, porquanto é um povo bendito. É um povo bendito, o povo estava purificado. Olhem aí o capítulo 23, o capítulo 23, verso 21 diz assim, Balaão falando, não viu iniquidade ou não viu pecado em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, o Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se houve a aclamação de um rei. Então qual era a condição do povo nesse momento? Eles estavam puros. Igual a qual igreja do Apocalipse? Igual a Esmirna. Então o que precisava acontecer agora, Aninha? Para que Balaão pudesse amaldiçoar e derrotar o povo. O que era necessário ser feito, uma vez que o povo estava puro? Isso mesmo, teria que levar o povo ao pecado. Olhem o capítulo 25 aí agora. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. O que a igreja pura fez? Caiu em apostasia. O que aconteceu com a igreja de Esmirna? Também caiu em apostasia. Deixem aberto aqui em números 25, e olhem números 30, não, números 31, gente, desculpa. É, números 31, versículo 13. Números 31, 13. Números 31 é um comentário de números 25, tá? Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredirem contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, o que é que Balaão estrategicamente fez? Ele introduziu mulheres, porque ele sabia que as mulheres iriam seduzir os fiéis. E os fiéis, então, seriam derrotados. Mulheres pagãs. E, na verdade, se... Em profecia, eu poderia dizer que essas mulheres representam o quê? Em profecia. Se recordam já do estudo de igreja? O que representa uma mulher em profecia? Representa uma igreja. Então, mulher e igreja em profecia são sinônimas. Ok. Então, Balaão falou, olha, nós temos que levar o povo ao pecado. Se o povo não peca, o povo não pode ser amaldiçoado, não pode ser abatido. Se o povo pega, ele pode ser abatido. Capítulo 25. E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Verso 2. Elas convidaram o povo aos seus sacrifícios. Aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal, peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés, toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E tem alguma coisa a ver também? A adoração ao domingo, o sol aqui, Sunday. E ao ardor da ira do Senhor se retirará, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Ok. Agora vamos analisar essa história aqui, então. Nós estamos falando em um período que faltavam pouquíssimos meses para Israel entrar em Canaã terrestre. E o que aconteceu com o povo de Deus? Eles abraçaram uma falsa doutrina. Qual falsa doutrina eles abraçaram aqui? Alguém conseguiu perceber? Verso 2. Qual foi a falsa doutrina que eles abraçaram? Que é uma falsa doutrina que vai ser importante nos últimos dias. 25, verso 2. Vamos ver um verso a mais que vai lançar luz aqui. Vejam bem. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Eu não quero dar a conclusão. Nós estamos falando de um período em que o povo de Deus estava quase para entrar em Canaã terrestre. Abaixaram a guarda, se envolveram com o paganismo e abraçaram uma falsa doutrina. Qual é essa falsa doutrina? Olhem comigo o Salmo. Vamos ver aqui. O Salmo vai deixar claro. Salmo 106. Olhem aí. Salmo 106 é um comentário também do que nós estamos vendo. Salmo 106. Salmo 106, verso 28. Também se ajuntaram com Baal Peor, número 25. E comeram os sacrifícios que eram feitos aos mortos. Qual doutrina, então? Comeram os sacrifícios que eram oferecidos aos mortos. Se eu ofereço um sacrifício a um morto é porque eu acredito que existe algo ainda daquele morto que pode receber aquele sacrifício. Imortalidade da alma. Então Israel abraçou a doutrina da imortalidade da alma prestes a entrar em Canaã terrestre. E a irmã White, se referindo a essa doutrina, ela fala assim, Mediante os dois grandes erros, imortalidade da alma e santidade do domingo, Satanás enredará todas as pessoas em suas malhas. Quais doutrinas? Imortalidade da alma e a santidade do domingo. Agora eu quero falar para vocês, crianças. Esse texto que eu vou ler para vocês agora, talvez fosse bom vocês memorizarem do grande conflito. 557. 557. Por quê? Porque ele vai nos proteger muito nos últimos dias, tá, Gabriel? Vai ser de grande proteção. Porque talvez, quando as perseguições começarem, talvez o seu pai pode ser um mártir. E aí você tem que ser protegido por esse texto, que diz assim, Os apóstolos de Jesus, conforme os personificam, esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz revelada do céu. Esse texto está dizendo que os apóstolos de Jesus vão aparecer novamente e vão começar a falar que nós entendemos errado o que eles escreveram. Não só os apóstolos. Talvez, por exemplo, eu posso ser um mártir também e aparecer e falar para vocês, não, não era isso, vocês entenderam errado. É por isso que vocês precisam estar alicerçados nas Escrituras. Porque imagina se aparece Pedro ou Paulo aqui, ou João, com as suas barbas enormes, e falando, Não, Giovana, você entendeu errado. Quando eu disse que aquele que peca é do diabo, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que aquele que peca é rebelião, mas não tem nada a ver, você pode pecar que não tem problema. Você entendeu errado o que eu escrevi. Não, na verdade, eles não vão ser falsos, vão ser falsos profetas, de fato, mas não vão ser humanos, vão ser demônios. Vão ser demônios que vão personificar humanos. Então, os apóstolos vão aparecer esse texto ali, sempre que eu leio ele, eu fico pensativo. Se a gente não tiver alicerçado nas Escrituras, até nós mesmos poderemos cair. A gente pensa assim, ah, se isso acontecer, eu já vou recusar de vez, porque eu já sei que isso é mentira. Mas vocês já pararam para imaginar os doze apóstolos e Paulo aparecerem à nossa frente? Se a gente não tiver fortalecido nas Escrituras, o quanto a gente não vai ficar balançado? Então, a igreja aqui, Israel, estava prestes a entrar em Canaã terrestre e caíram nessa terrível apostasia. E mais vinte e quatro mil foram dizimados. E aí houve, então, a purificação da igreja. Os que restaram avançaram para além dos portais de Canaã terrestre. Voltem comigo ao Apocalipse capítulo 2. Ok, então a Bíblia diz que, no verso 14, mas algumas poucas coisas têm o contra-ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? O qual ensinava, essa é a doutrina, ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Para quê? Então, na verdade, a doutrina é ensinar a lançar tropeços. Para quê? O para quê dá a razão de pelo qual se vai ser alguma coisa. Para quê? Para que eles comessem da idolatria e fornicassem juntamente com os moabitas. Então, o texto aqui está dizendo que era necessário que o povo de Israel caísse em transgressão para que eles abraçassem essa falsa doutrina. Então, o mesmo vai acontecer hoje. Hoje, para o povo de Deus acabar caindo e abraçando falsas doutrinas, é necessário que haja o que antes? Um abandono da fé. Se nós abandonarmos a nossa fé, o que acontece? Vamos abraçar falsas doutrinas. Capítulo 2, verso 15. Assim tens também os que retém a doutrina dos nicolaitas, as quais eu odeio. Vocês se recordam que na igreja de Éfeso diz que eles odiavam a doutrina dos nicolaitas, que era a banalização da lei e tudo mais. Aqui diz que eles fazem o quê? Eles aceitaram essa doutrina. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido. Ele alieia uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No final é feita uma promessa de que aqueles que se mantivessem fiéis teriam o maná escondido. Nós vamos estudar ainda sobre o maná escondido. Eu quero ler ainda um texto do Grande Conflito, página 58, que diz o seguinte. Erros, se referindo à igreja de Pérgamo, erros graves foram, assim, introduzidos na fé cristã. Destaca-se, entre outros, o da crença da imortalidade natural do homem e sua consciência após a morte. Essa doutrina lançou o fundamento sobre o qual Roma estabeleceu a invocação dos santos e a adoração de Virgem Maria. Por que era necessário ter uma doutrina que ensina que a pessoa morre e a alma fica por aí, segundo esse texto? Porque, senão, eles não poderiam dizer para adorar São Pedro, São Judas, São Joaquim, São Batorlomeu. Então, eles falaram, olha, na verdade, quando o homem morre, se ele for bonzinho, a alma vai para onde? Para o céu. E se ele for ainda mais bonzinho, ele se transforma em quê? Santo. E se ele for mal? Não. Se ele for mal, ele vai para purgatório. E se ele for muito mal? Aí ele vai direto para o inferno. Então, se a pessoa é muito ruim, vai direto para o inferno. Agora, se é mais ou menos, ele vai para o purgatório. Ele vai passar alguns milhões de anos ali sendo queimado. E aí ele vai ser purificado. E aí, quando ele for purificado, ele vai para o céu. E se a pessoa for boa, vai direto para o céu. E se for muito boa, vira um santo. Aí, por isso que eles adoram os santos. Disso também provei a heresia do tormento eterno. Para os que morrem impenitentes, o qual logo de início se incorpora a fé papal. Então, era necessário que essas doutrinas fossem incorporadas. E qual outra doutrina importante de Roma que veio à tona? Oriunda desses ensinamentos? Você recorda? Eles assinavam a carta. As indulgências. Porque o meu pai não era muito boa coisa. Eu sei, ele não foi para o inferno. Ele deve estar no purgatório. Então, tinha como eu pagar um valor. E aí vai depender dos tantos de crimes que ele cometeu. E aí, quando eu assinasse essa carta e fizesse o pagamento, o que acontecia com a alma do meu pai? Ele saía do purgatório e iria direto para o céu. Isso aconteceu no período de Pérgamo. Então, vamos agora resumir tudo o que nós falamos juntos, tá? Ok, crianças. Então, vamos resumir todas as ideias que nós vimos. A igreja de Esmina era como? Pura. Verdadeira. Obediente. Para que Satanás pudesse destruí-la, ele tinha que levá-la? Ao pecado. Ao pecado, à transgressão. E ele conseguiu fazer isso fornecendo o que para a igreja? Prosperidade, fama. Olha, especialmente a música, quem é envolvido com ela. A fama é algo que nós precisamos lidar com muito, muito cuidado, porque a fama pode corromper o quê no nosso coração? Toda boa virtude. Nós podemos começar a achar que todo o êxito que temos naquilo que nós fazemos, na verdade, não deve ser direcionado a Deus, mas sim direcionado a quem? A nós mesmos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Você que toca, Ninha, tem que tomar com muito cuidado para que a vaidade não suba ao seu coração, porque toda honra e toda glória pertence a quem? A Deus. E se existe algum dom e algum talento, vem de quem? De Deus. Porque nós não temos nada, nós não somos nada. Então, a igreja de Esmirna cai e se torna a igreja de Pérgamo. E esta igreja começou um namoro ilícito com quem? Com o Estado. E aí o profeta usou quais dois personagens do Estado que também estavam namorando? Balaque e Balaão. Balaque representando o poder do Estado e Balaão, o poder religioso. E qual era a condição de Israel nesses dias? Santos, puros. E aí Satanás teve que fazer o quê? Corrompê-los. E qual doutrina eles abraçaram perto de avançar para Canaã terrestre? A imortalidade da alma. E o domingo. Porque eles deveriam ser sacrificados diante do? Do sol. Agora eu pergunto. Vocês acham que isso tenha acontecido hoje? Quantos acreditam que nós estamos perto de entrar em Canaã celestial? Todos, né? E será que Satanás também tem hasteado a sua bandeira no nosso meio? O livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 409, diz assim. Eu vi a tocha de Satanás acesa na infernal tocha do inferno sendo levantadas nos nossos púlpitos. Então, infelizmente, se nós não estivermos arraigados na palavra da verdade, Gabriel, nós poderíamos ser enganados. Por isso que só existe um lugar seguro, que é pautados nas Escrituras. E por mais que seja complexo o que nós estamos estudando, tudo isso já é possível que vocês consigam compreender, para poder não caírem nas armadilhas de Satanás. O verso 17 termina fazendo uma promessa, que aqueles que fossem fiéis, eles comeriam o quê? O maná escondido. No nosso próximo encontro, nós vamos ver que o que seria esse maná escondido? Será que esse maná escondido é um pão que as pessoas vão lá debaixo da mesa e comem para ninguém ver? Entram num buraco? Será que se escondem numa caverna? Uma coisa sabemos, que aqueles que forem fiéis comerão o maná escondido. E não só isso, terão também, também receberão uma pedra branca com um novo nome. Nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. Então, se vocês creem que foi importante para a vida de vocês esse estudo, compartilhem com seus amigos. Também, continuem avançando nos seus estudos. Eu agradeço as pessoas que entram em contato pelo telefone, pelo meu número. Agradecendo pelas bênçãos que têm alcançado. E o nosso objetivo é, o quanto antes, concluir essa série. Para que vocês possam ter disponível e fazer o estudo de todo o seminário. Agradecemos pelo carinho, pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto